Fala galera top, sejam bem vindos ao LayPlayerJ Se bora continuar essa série de Separate Race e Redentível 4 Remake E pra tá dando aquela moral, se inscreva no canal e deixa aquele like maneiro pra fortalecer Bom, é isso aí, bora pro player Te extrai eles, Leon Não posso sair sem nada Preciso vasculhar a casa Tomara que tenha uma pista do Luis Tomara que tenha uma pista do Luis Pelo menos o livro sagrado parece interessante E aí Tchau. Não posso sair sem nada. Boa, querida. Boa, querida. Boa, querida. Boa, querida. Boa, querida. Vamos lá. 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 Achei uma. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?